Olha, o Alexandre Pato vive um bom momento no futebol chinês. Em seu primeiro ano no Tianjin, em Kuanjian, marcou 15 gols e ajudou a equipe a conquistar uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia. O jogador é ídolo no país, mas não descarta uma volta à Europa e tem muita vontade de jogar no Brasil novamente. Foi o que ele disse em uma entrevista ao repórter Ivan Raup, que você acompanha agora. Bom dia, Janaína. Fala, galera, do Planeta Esport TV. O Campeonato Chinês começa nesta sexta-feira e a gente tem uma presença ilustre aqui, o Pato Alexandre. O Pato aceitou o nosso convite para conversar via internet. Ele está falando direto de Tianjin e a gente vai conversar um pouco com ele, que é um dos destaques justamente desse Campeonato Chinês. Pato, você já está na China tem um ano. O que você está achando aí? Já está bem adaptado? O que você está achando dos costumes chineses? Enfim, já dá para dizer que você está um pouquinho chinês? Ivan, Janaína, é um prazer estar com vocês aqui. Estou muito feliz. Faz quase um ano que eu estou aqui. Estou bem feliz, adaptado. Está um período frio agora. O Pato, você está longe da seleção brasileira desde 2013. Outra coisa que você também sempre deixa clara é o seu objetivo de voltar à seleção brasileira. A Copa do Mundo está logo ali. É daqui a alguns meses só. Você acha que ainda é possível? Eu acho que o meu objetivo sempre foi, sim, voltar à seleção. Eu luto por isso. Eu fiz uma escolha ainda mais arriscada, vindo do futebol brasileiro, sabendo da valentância do futebol da Europa, como futebol brasileiro, para chegar à seleção. Mas eu tenho que ter confiança. E um retorno um dia ao futebol brasileiro, Pato, para o futuro próximo, você descarta? Porque seu nome sempre é especulado aqui em vários times. Recentemente foi no Vasco, sempre era no Flamengo, no São Paulo, enfim. É sempre ligado a grandes times do Brasil. Você sabe disso. Cara, o futebol, você não sabe, mas eu também não vou voltar ao futebol brasileiro ou não, porque eu tenho muito carinho pelo futebol brasileiro, eu tenho muito carinho pelo torcedor São Paulinho. Eu adoro o Flamengo, eu pensei que agora eu estava ganhando o Vasco, eu fiquei muito feliz também. Eu adoro o Rio de Janeiro, mas quem sabe? Então, Pato, a gente agradece a sua participação aqui no Planeta Esporte TV. Boa sorte na sua temporada e nova temporada pelo Tianjin com a Jean. E te desejo tudo de bom para você aí, valeu? Obrigado, Ivan. Eu sou a Jananina e obrigado pelo carinho. Alexandre Pato.